Música Legenda por Sônia Ruberti Sou terapeuta e dou palestra daqui, sou brasileira de origem japonesa, porque acho estranho E hoje eu vim falar sobre o plano espiritual para curar o mundo pela arte O objetivo dessa palestra é trazer à consciência das pessoas a importância da arte A importância que a gente faça batido, a arte geralmente é considerada como um passatempo Como algo para distrair, quando na verdade é um instrumento muito poderoso Que os muitos espirituais utilizam para poder trazer as influências espirituais para o mundo Para nos ajudar a curar, e tudo isso eu vou falar hoje Eu ousei colocar como um plano espiritual para isso Porque é o que eu observo e pelas mensagens que eu recebo pessoalmente em relação a isso Mas existem algumas constatações feitas por Chico Xavier, o Divaldo em relação a isso Mas assim de uma maneira não direta falando, olha o plano espiritual tem tal e tal programa Mas eu senti que era importante trazer essa mensagem Porque a gente está num momento muito específico, muito especial do desenvolvimento da Terra Do trajeto da Terra E que a gente então possa trazer também dentro de nós essa ajuda espiritual que está aí para todo mundo E que nós não damos tanta importância O que é a arte? A arte do latim significa maneira de ser, de agir, proteção, habilidade natural ou adquirida Mas ela tem vários outros significados também A arte é a nossa expressão, maneira de a gente se exprimir Mas ela também pode ser considerada como conhecimento, visão, contemplação O ato de visão interior, da espiritualidade, da divindade interior E a representação da realidade e de formas de conhecer Bom, então a arte é o conhecimento e a expressão daquilo que nós temos dentro de nós E a gente faz isso através, essa expressão é chamada arte E Manuel, ele diz que a arte pura é a mais elevada contentação espiritual por parte das criaturas Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal A divina manifestação desse mais além e que polariza a esperança da alma Então lá onde que está o nosso maior objetivo A nossa alma, lá onde que ela está mais longe Ela é expressada através da arte Então a gente pode, seguindo essas orientações Seguindo a possibilidade dessa manifestação da beleza Tudo nos orientar em direção ao nosso destino final Porque ela é a mais elevada contemplação Do que a mais elevada espiritual da vida de nós A arte é a busca, o estudo, diz ele é onde isso É a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna Da qual na terra não percebemos, senão um reflexo O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas E o seu trabalho em todos os tempos Foi tanger as cordas mais vibráteis desse sentimento humano Alçando-a da terra para o infinito E abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus Nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor Então a gente sente lá no profundo de nós Essa beleza, essa divindade E o artista ele vai, ele busca isso E consegue manifestar na terra A arte é a mediunidade do belo Em cujas realizações encontramos as sublinhas visões do futuro Que nos é reservada Isso dito por Francisco Xavier, por Chico Xavier Então a gente olhar isso, a arte é a mediunidade do belo Então o belo ele é algo que existe Ele é Deus, Deus é beleza A divindade é beleza E a arte é a manifestação disso É realmente a mediunidade do belo E ela nos leva então ao nosso destino Que é esse futuro, o nosso destino Está, se a gente pode contemplar nosso destino Contemplando o belo Ele nos leva até E o que é a arte? O que é? O que ele manifesta? Ele manifesta a luz Deus é luz Nós somos luz Tudo é luz E então a luz é radiação E a radiação se torna respectivamente, simultaneamente Cor e tonalidade Os dois são equivalentes As cores são naturalmente a espiritualização do tom Ou seja, do som Então cor e som tem a mesma natureza E a natureza é a luz Que se manifesta dessa forma É como se a luz passasse através de um prisma E se ela se dividisse em várias formas de se manifestar Através da cor, através do som Tá? E aí eu tenho a Melissa McCracken Ela é uma artista Que é uma artista Ela tem a sinestesia Sinestésica Quer dizer que ela confunde cor e som Então ela ouve músicas E ela transforma as músicas em pintura Então tem a pintura da música Imagine Pintura daqui é Do Do Yourself Eu não conheço a música Eu estava ouvindo Uma música bonita Então ela Cada tom tem uma cor respectiva Ela capta essas cores Ela capta o movimento E ela cria pinturas das músicas Então tem pessoas Que por exemplo Sentem cheiros de cor Tem gente Nós temos várias maneiras Por exemplo Tem gente que sente Um som agudo Como salgado E som Assim mais Grave Mais do barriga da mãe Como doce Então tem toda essa mistura Dos nossos sentidos A visão O gosto A audição Tudo eles se misturam Para mostrar que na verdade Tudo é a mesma coisa Somos nós que separamos Através dos nossos canais Mas a energia Ela é a mesma Muito bonito Tem que ver As pinturas delas São muito Muito interessantes De se ver Então toda energia É a vibração E tudo provém De uma só vibração central Todos eles falam a mesma coisa Esse é Edgar Cayce E essa vibração central Se diversifica De diversas formas É o que eu acabei de dizer Edgar Cayce É um livro muito interessante Que era por Através da música E que eram feitas Essas curas No antigo Egito Através dos sons Através da cura A gente está recuperando Agora Esses conhecimentos E estamos traduzindo Esses conhecimentos Em termos científicos Estão sendo criadas Terapias baseadas Em sons E eu vou explicar Como é que funciona Um pouco Essas terapias Eu vou falar muito Um pouco sobre isso Mas Para compreender O alcance Que é O som A cor A gente vê isso Com cromoterapia A terapeuta artística A terapeuta artística Isabela E o que que acontece Toda vibração Então A vibração Dentro de um objeto De um meio Que seja Uma forma física Que seja A água Nesse caso Ele A vibração Ela cria Hertz Que é a frequência A frequência Por exemplo Dos sons E cada Hertz Ele cria Uma forma Específica Quanto mais Maior É o Hertz Na frequência Mais complexas São as imagens Então O que que acontece Nesse caso É a água Então A água Tá num Recipiente Redondo A frequência Vem Uma onda Com uma Frequência A frequência Quer dizer Que é uma onda Repetitiva De um certo Período De tempo E aí Ela cria Essa vibração Essa vibração Vai e volta Vai e volta E ela se interconecta Ela se Oi O que que eu fiz Tá Elas se interconectam Elas se É Se permeiam E onde Elas se permeiam Ali Se anulam As frequências E aí A forma A água Fica parada Nesses locais Né A mesma coisa A gente faz isso Com areia Então Pega uma placa De metal Coloca areia Fininha Passa um arco De violino E esse arco De violino Vai criar Essa vibração Que vai passar Para todos os lados Da placa E onde Elas se interconectam Então a areia Se concentra ali Formando desenhos Tá E essa é a simática Né E a gente chama isso De simática A simática É essa ciência Das formas Através Das frequências E por exemplo Olha só que interessante Isso aqui É uma 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 frequência Específica Que forma Essa imagem E a gente encontra Essa imagem Por exemplo Na natureza Né Aqui a mesma coisa Olha essa frequência Que cria como se fosse Uma estrela do mar Ou da tartaruga Né Então Todo o nosso Organismo Os organismos Eles são formados Com frequências Específicas Né No princípio Era um verbo Então o verbo Como ele foi Como ele foi Emitido Numa frequência Específica Criou o ser humano Criou as coisas Da natureza Com vibrações Específicas É muito bonito Isso aqui Então você vê Tem uma Eu não peguei aqui Mas tem uma imagem Que é uma íris É de uma flor De íris Igualzinho Sabe São imagens Maravilhosas Existe no Tecnorama Aqui nas vistas Se vocês for No Tecnorama Tem um desses Baldes De água Onde que tem Uma luz Por debaixo E projeta Numa tela E você pode Pegar Um botão Com as frequências Você vai colocando As frequências E você vai vendo As imagens Que vão formando Bem bonito Você pode ir lá No Tecnorama De isso Então A definição Da arte Também é A forma Alinhada Com os sentimentos Que a animam Não é só A forma A arte Não é só A forma A arte É a forma Com os sentimentos Se não tem sentimentos Se você não vê A paixão do artista Ali A gente não sente A arte Não é mesmo Então a arte Só se está na arte Não é só A forma crua E não é só O sentimento É o sentimento Incorporado na forma A estátua A estátua Tem que estar passando Uma mensagem A música Tem que estar passando Um sentimento A gente tem músicas Que nos deixam alegres Outras tristes Música Para balada Música Para curtir Uma depressão Mas a gente tem Tudo isso Então A arte Ela Só tem sentido Se há forma Com a emoção Presente Tem cientistas Depois eu mostro Ali um artigo Que eles estão começando A fazer esse relacionamento Essa relação Entre as emoções Dos biofotos Quanto mais As nossas emoções Elas são Coerentes Elas são harmoniosas Quanto mais Vai haver Essa emissão De biofotos Mais coerente Mais forte Quando a pessoa Está com raiva A emissão É toda louca E ela não tem Uma real Ação fora É que nem uma furadeira Numa parede Que está tremendo Então você não consegue Furar a parede Quanto mais Ela é coerente Mais elas vão ficando Centradas E aí por exemplo É como uma furadeira Que você vai Num ponto Só que você consegue Agir Então a gente chama Das ondas Luminosas Lentas Rápidas Super rápidas E também A gente diz Que Jesus Ele emitia Outras super rápidas A energia dele Era muito sutil Mas era muito penetrante E curava as pessoas E modificava o ambiente E criava realidades Então ele tinha Essa emissão Muito forte Muito coerente De biofotos E pode chegar a um ponto Dessa emissão Que ela se torna Praticamente como os Raio lasers Que são emitidos Realmente pelo corpo E é provavelmente O que aconteceu com Jesus No momento da ressurreição Onde o corpo dele Emitiu uma enorme onda De luz Que transformou o corpo dele Em uma super matéria Super dimensional E tudo isso que eu explico Um pouco no meu livro Mas é interessante De saber que há Possibilidade De modificação Do corpo físico Através Dessa emissão Dos biofotos Emissão da nossa Energia interior E essa modificação Do corpo físico A gente percebe Bem nesse fenômeno Arco-íris Que eu já comentei Algumas vezes Para estar em outras Coisas Que existe No budismo tibetano Onde o corpo Ele modifica Quando a pessoa morre Ou o corpo fica Incorrupto Ele não se degrada Depois da morte Anos e anos depois Ou ele diminui De tamanho Ficando até 4 centímetros De tamanho Tem casos Onde ele Isso em poucos dias Tem casos Onde só resta Cabelo e dente E outros Onde o corpo Desaparece completamente Jesus seria Um quinto estágio Além Nunca antes Imaginado Onde o corpo Inclusive Se transforma Em outra matéria Multidimensional Então Saber que Essa Essa ação Dentro de nós Realmente Tem uma ação Física Pautável Não é Coisinha assim Imaginária E E esses biofotos A gente pode Inclusive Contar Tem maquininhas Todos aí Estão mostrando Por exemplo A emissão da célula Na DNA Emite o biofoto Os microtubos Todos eles emitem Biofotos É isso porque A intenção Da energia Da energia De cura E dos estados Nem de corpo Na emissão De biofotos Eles viram Que existe Uma alteração Não ainda Muito bem Mensurada Mas existe Assim uma alteração De acordo Com a capacidade Por exemplo Da pessoa De meditação Então eles fizeram Isso com Monges budistas Ou com pessoas Que faziam Meditação Muito tempo E há Uma diferença Na emissão Desses curadores Também Na emissão Desses biofotos E a frequência Essa frequência Dos sons Essa frequência Das cores A gente também Encontra no nosso cérebro A gente tem Sempre uma frequência Cerebral Então dependendo Da frequência Que nós temos Delta É mais lenta Theta É um pouco Mais rápido Alfa Um pouco mais rápido Beta É o normal Que a gente Quando a gente Está alerta É beta E o gamma É super rápido Então o que acontece No dia a dia A gente está no beta Ou a gente emite Predominantemente beta A gente está emitendo Todos ao mesmo tempo Mas predominantemente beta Quando a gente está Na frequência beta Então nós temos Alerta Concentração Cognição Capacidade De falar De escutar De compreender as coisas Quando a gente Está um pouco mais relaxado A gente entra em alpha Né Que é A frequência De o nosso corpo Ficar mais relaxado Que a gente Cria visualizações Que a nossa criatividade Se coloca em movimento Aí você Abaixa mais ainda Relaxa Mais ainda Sempre em beta Teta É Atualmente Ela está em estado Meditativo E quando você está Em estado meditativo Real O teu corpo A gente sente Até uma notificação Corporal Né O corpo Ele fica Totalmente relaxado Tem gente Que sente Assim como Fica de repente Assim Super É A mente Clara Né Consegue ver Melhor as coisas Então A intuição Também Chega Informações E é lá onde As tuas informações Vão pra memória A longo termo Também Delta É quando a gente Está dormindo E quando a gente Está no delta O que acontece É onde que Acontece As curas Né Também O nosso corpo A gente tem que entrar No Dormir profundamente Chegar A delta Todo dia Porque é nesse momento No delta Nessa vibração Delta No corpo inteiro Que o corpo Se desintoxica E que ele se regenera Se a gente Não chega lá O corpo Ele não consegue Se desintoxicar Né E É Do som Profundo Basta Alguns microsegundos Ali Você já consegue Esse efeito Né Tem gente Que nunca consegue Chegar lá embaixo Dorme, dorme, dorme Pra você ficar cansado Nunca consegue Chegar lá embaixo E quando você Está numa meditação Profunda E você consegue Chegar ainda Acordado Mas quase Dormindo Nesse delta Às vezes Tem um rebote Assim É rebote Que a gente fala Que vai de repente Pra cima E você chega no gama Você não chega no gama Direto Você tem que chegar Quase assim Dormir E de repente Você está no gama E quando você Chegar no gama Você tem a sensação Assim Que o corpo Virou como Uma bola de energia Você de repente Acorda dentro De você mesmo Sabe E você sente Assim Atualmente Totalmente expandida E ali você pode Fazer qualquer coisa Tá Você pode Ter contatos Com os teus guias Você pode Compreender qualquer coisa Resolver qualquer problema Quando você chega Nesse estado Também é o estado De samadhi Tá É o estado De Samadhi Iluminação 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 Diria De iluminação Não é todo dia Você pode entrar Nesse estado Todo dia É estar De Evento De despertar De despertar De despertar Na iluminação Na iluminação Você está nesse estado Todo o tempo Isso é ótimo É maravilhoso Mas é muito difícil Viver no mundo No mundo Terra Mas o alfa Teta e delta O alfa e o teta É possível A gente até acordado Se treinado A gente está em estado Alfa e delta Com treino Então todas as artes Elas são sintetizadas Em conjunto Destinadas a colocar O espectador Em estado De transe Então elas são Destinadas a modificar As nossas ondas cerebrais Para a gente entrar Nesse estado de transe Que é alfa Teta E delta Para chegar no gama Tá E nesses cartazes Públicas Porque a arte Ela junta as pessoas Ela Você junta Milhares de pessoas No estádio Para assistir Um espetáculo É mandado Em todas Na televisão Em todos os meios E desacatado Do público Ele estaria purificado Ele está falando Aqui do teatro grego Mas é a mesma coisa Que a gente vê Hoje em dia Então para compreender Como é a ação Então da arte A arte Ela junta as pessoas Ela reúne as pessoas Em grandes públicos Nada reúne mais As pessoas Do que a arte Você pode ter Até palestras Conferências Essas coisas Você pode até reunir Tantas pessoas Mas é muito mais difícil Do que reunir Milhares de pessoas Para assistir Um espetáculo De música E dentro desses cartazes É uma maneira De juntar Colocar as pessoas Em transe Para fazer Essa cartaze emocional E poder Então Purificar as pessoas Cartaze emocional Eu digo assim Criar emoções fortes Criar emoções De alegria De sublimação Que a gente cria Quando você Ouve uma música Maravilhosa Quando você está Naquele ambiente Aquela alegria Tudo Isso Todo mundo Está junto Num grande transe Às vezes A gente fica Completamente Hipnotizado Nem vê a hora Passar E nisso Existe essa cura coletiva Através Disso O único problema Que eu diria Aqui na Terra Infelizmente Muito da arte É o que a gente Chama de desarte São coisas Tipo Croque pesado Tudo que acaba Criando outras emoções Que não são utilizadas Para o nosso bem Mas que vai Dentro da nossa História Da humanidade De criar Emoções negativas Para alimentar Certas Legiões Obscuras Que realmente Se alimentam Da nossa Energia negativa E que nos coloca Então Utiliza também Desses mesmos meios Porque esse meio É neutro Utiliza desses mesmos Meios Para poder criar Emoções negativas Em conjunto E poder se alimentar Dessas emoções negativas Então no final Cabe a nós Escolher Que tipo de emoção Que a gente quer Que tipo de arte Que a gente quer Que a gente quer viver Tá Então Existem várias Manifestações da arte A música Né Obviamente A dança A pintura Né Essa emoção Que a pintura Ela cria Né Ela já age Dentro de nós Nas frequências A pessoa Principalmente Através das cores A escultura E hoje em dia Essa aqui é muito bonita É uma escultura Feita Num cristal especial Com ouro Tudo E ele usa Números Fibonacci Que é um número Muito especial Né Que tá em todas As coisas da natureza Nas conchas E tudo E que coordena As formas da natureza E esse ovo Bonitinho Esse aqui é um ovo Ele se chama Vive Ovo Porque ele deu esse nome É um americano Mas ele deu esse nome Em homenagem A esposa dele Que é brasileira Então vive ovo E aqui é um outro tipo Então o que eu quero mostrar Um pouco As artes atuais Né Como que elas evoluíram Um pouco Isso aqui é muito bonito É É um Uma escultura Uma escultura cinética Né Então É É É um conceito novo Não Não precisa ler Mas é um conceito novo Né Escultura Onde que O movimento Onde que dá Essa A gente A gente Ressoa esse movimento Dentro de nós Né E ele também Vai agindo Não somente Com a forma Mas com o movimento Também E com as emoções Que são movimentadas Através disso Tá Esse é um Escultor Chamado Anthony Howard Tá Deixa eu ver se tem mais uma Escultura Ó Ó É muito legal Né Assim É uma forma nova Que nós estamos fazendo Então eles Estão unindo também Muito A As novas tecnologias Né Com laser Tem umas que é muito bonita Que é um cristal Que você só vê Quando passa o laser E tem um monte de informação Dentro E com o movimento E com histórias Que estão contadas dentro Né É É só arte É só arte Não Esse aqui Ele constrói mesmo São enormes Não É tipo parabólica Assim Sabe Ele constrói E a escrita Né Então muito Da arte O que é A gente vai falar um pouco Mais de escrita Mas a escrita Também é uma Claro É uma forma de arte E que eles permitem Através da escrita Também A A criação De teatro De cinema Vem através da escrita Né Você não cria um filme Sem ter Tido Um texto Né Alguma coisa Que tenha sido baseada E aí Então eu quero falar Primeiro Assim da pintura Mediúnica Né Que eu acho Que essa é a coisa Mais direta Assim de como Os espíritos agem Né Através da arte Para poder ajudar As pessoas Isso aqui é uma Pintura de Turner Então Turner Ele Ele tem um papel Muito importante Ele é um pintor Do século Dezesseis Dezesseis Né E ele Tem um papel Muito importante Agora No mundo espiritual Ele ajuda muito Os pintores Mediônicos Mas O projeto Ele é Quem está organizando Esse projeto A nível espiritual É o Van Gogh Tá Isso de acordo Com o que o Turner Falou Para a Maria de Trudes Que é uma pintura Mediúnica Então A pintura mediúnica É um trabalho De evangelização Por meio das cores Tanto para os espíritos Encarnados Quanto para os espíritos Desencarnados Isso é o que Chico Xavier Ele diz Né A pintura mediúnica Somente assim Por ter Esse é um quadro Mediúnico Por exemplo Né Ele E ele é pintado Assim Na sessão Especificamente Para a pessoa Ele já sabe De antemão Quem que vai levar Isso para casa E muitas vezes Serve como Como uma cura Para harmonizar A casa Ou então Para harmonizar A pessoa Que está precisando De ajuda Muitas vezes Eles trazem Imagens De pessoas falecidas Né Para mostrar Como que a pessoa Está hoje em dia Que ela está bem Que ela está Sendo cuidada Né Para dar também Uma confirmação Aos familiares Na arte Aqui Alan Kardec Na arte cristã Ele fala Entre a arte Pagã A arte cristã E a arte espírita Tá Na arte cristã A representação Se inspira Nos sofrimentos Dos mártires Na serenidade Da origem materna Tendo um caráter Combativo E assim Enchendo as almas De admiração E temor Então a arte Ela era realizada No cristianismo Para as pessoas Temerem Para as pessoas Se submeterem E claro Respeitarem Também O poder espiritual Já a arte espírita Vem por sua vez Inspirar-se Nos quadros Da existência Futura desvendada Substitui Esse temor E admiração Pela alegria Tá Então Ele já falava Lá nos anos 1800 Que a arte Ia ter um papel Importante Na nossa No nosso Desenvolvimento É o que a gente Está vendo Chegar agora Acontecer O José 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 Desencarnado Desencarnado Com os médios Para interagir Com os médios Então os pintores Eles são treinados Para interagir Com os médios Os médios Também são treinados Anticanário Nos médios O José Os pintores Os pintores Tem que saber Também Como fazer De orientar A mão Eles também Têm um treinamento Moral Porque aconteceu Um caso muito grave Conhecido Que é com o Gasparet Ele sempre trazia O Toulouse-Lautrec Que fazia pinturas De boemia Na França E o Toulouse-Lautrec Ele achou Que estava muito Boring Muito chato Que ele estava fazendo E começou No centro espírita A fazer a imagem De luz Né Aí ele Desapareceu Tipo A mãe Do Gasparet Não mostrou Nenhum Normalmente mostra Eu disse Eu não vou ficar Mostrando isso Né Aí o Toulouse-Lautrec Desapareceu Por um mês E depois Quando ele voltou Ele voltou Toda assim Capes baixos Pedindo desculpas Desplegou Um puxão de orelha Porque ele não Tinha compreendido A responsabilidade Que é De fazer esse trabalho Né Não é só Expressão Como eles querem Tudo Tem um objetivo Muito específico Antes o objetivo Era de também Comprovar a existência Da vida Depois da morte Né Então Viam E aí eles Explicavam Eles faziam Essas assinaturas Que foram comprovadas Né Por Perícia Que eram realmente Assinaturas Dos Artistas E isso É uma maneira De comprovar É uma Quem Já acredita Não precisa Não precisa Não precisa disso Para acreditar Mas é um instrumento Muito valioso Para céticos Ou pessoas Que só podem ser Alcançadas Dessa maneira Né E o mundo espiritual Quer alcançar Todo mundo Então ele utiliza De todas as formas Para poder trazer Essa mensagem Né Então É É o trabalho Da pintura Mediuna Que é considerado Tão importante Quanto da escrita Não há diferença No mundo espiritual A gente tem um pouco Assim no meio Espírita Um pouco de Receio Disso Não sei porquê Mas é um trabalho É um trabalho Mediúnico Tanto quanto Um trabalho De escrita Tá E que faz Essa tangibilização Através das cores Que tem uma ação A nível sutil Muito, muito importante Né Então isso aqui É uma Uma demonstração Da pintura Né Eles utiliza Todas as partes Do corpo As tintas Elas não se misturam Às vezes É no escuro Eles reconhecem Todas as cores E conseguem fazer A pintura No escuro Que você só vai ver Depois Né A pintura Eles De olhos vendados E sai Tudo isso Né E claro Depende também De cada médio Às vezes O mesmo O pintor Vai ter Expressões Um pouco Diferentes Também Porque Há sempre A influência Do médium Não tem como Por mais treinado Que seja Há sempre A influência Do médium E muitas vezes O pessoal Fala também Mas como pode ser Que tenha Vários centros Tendo uma noite A demonstração E aparece Monet Em três Quatro centros Diferentes Né E aí Eles explicam Que na verdade Não é o Monet Realmente Que está lá Mas ele Consegue enviar Como um programa Entende Com a assinatura dele E é por isso Eles podem fazer isso Em vários locais O importante É a missão Que está sendo finalizada Tem uma pintura Também Bem assim Celestial De uma montanha De uma montanha rosa De amor De uma montanha rosa Então o médium Desplicou Que os artistas Que são feitos Conturbados Que não fizeram Que trazer Sua conturbação Para a arte Isso é desarte Que a gente diz Foram instrumentos De Deus Para acalmar A dor humana Para sustentar O ânimo Dos fracos Dos sofridos E dos desalentados Já ouvi muitas pessoas Falarem Que foram resgatados Pela música Da depressão profunda Por exemplo Ou então Da expressão Também da pintura E aí vem a arte E terapia Então através da arte Você poder expressar Toda essa dor Todas essas coisas Encontrar também Esses recursos E manifestar Esses recursos De uma maneira física Visível também Que traz consciência Sua própria consciência E você consegue fazer Um trabalho de autocura Através da possibilidade De expressar Esse divino Que você tem dentro De você Num trabalho de arte Orientado E para isso Os terapeutas artísticos A pintura e a escultura Sustentando a visão Otimista do mundo E tudo mais Que Deus permite Como me descubra Para que haja Um momento de paz E de equilíbrio Nessa já conturbada Existência Então para O mais importante daqui É que vocês saem Compreendendo E dando valor A cada coisa de arte Que vocês vejam A música E sintam dentro de vocês Como isso está agindo Em vocês Trabalhando E vivendo Com consciência total A literatura Claro Também Tem um papel Muito grande Porque no momento Que você está lendo Ele permite Sustentar os pensamentos A gente tem pensamentos Largados E quando você lê um livro Você diz assim Ah, era isso Que estava tudo Confuso na tua mente Ele sustenta Ele traz Uma base Para aquilo que você está pensando Ele também Te ajuda a exprimir coisas Quantas vezes A gente não lê um poema Ou lê alguma coisa É exatamente isso Que eu queria falar Que eu não conseguia Entender palavras Então O artista O escritor Ele ajuda Sustenta os outros Podendo trazer a eles As coisas que eles Não conseguem exprimir Ele exprime Ele exprime por eles Pelas pessoas E essa mensagem Depois chega Sempre chega a mensagem Para as pessoas Então Ele também Permite Integinar o consciente Com novos conceitos Toda essa ficção Vocês forem ver Star Wars Essas coisas Que a gente Star Trek Tudo Quanto que a gente Não tem disso agora No nosso dia a dia Que só é possível Porque a gente Teve esses conceitos Antes E a partir Dessa ideia Isso São todas Teorias físicas Da física quântica De qualquer teoria De gravidade E tudo É uma ideia Que depois é comprovada Uma ideia Que nos é dada Quem sabe Vamos nos focalizar nisso Vamos pensar Uma maneira De materializar isso Então ela traz Esses novos conceitos Então a imaginação Toda louca Da gente Quando a gente Coloca num livro Isso permite Que seja fixado Ali numa ideia Material Que vai passar Para várias pessoas E a possibilidade De isso manifestar No plano terrestre Então é o que Ajuda As ideias É o que ajuda A levar o mundo Para frente E é o que também Vai salvar o mundo Criar Ela cria Formas Pensamentos Ela cria Esse imaginal Imaginal Não é só imaginar É uma coisa Muito mais física A gente diria Que é o molde Do nosso físico Já está tudo Ali no imaginal E você Focaliza naquilo Você sente É que você está Na realidade Ela cura Com o percurso Do herói O percurso Do herói São todas Essas histórias Onde o mocinho Ganha no final Onde ele consegue Tudo Então a história Ela te coloca No começo Frente A tua dificuldade Você se liga A história Porque você sente Uma Uma Ressonância Com O problema Do personagem Você sente Esse problema Você se liga A isso E a história Vai te levar No percurso De como ele vai conseguir Fazer essa cura E a gente vai se curando Automaticamente Seguindo essa história Do herói E é isso Que vem Todas as histórias De Cinderela De Bela Adormecida De Branca de Neve Sempre tem Esse percurso Do herói Ali dentro A gente coloca Na situação E depois A resolução E então Isso é uma maneira De cura Coletiva Quando as pessoas Não leem o livro Que encontram Em alguma parte Elas se ligam Naquilo Se ligam Com o problema Delas E elas inconscientemente Vão encontrar Soluções internas Através Do que elas estão lendo Ela cria Emoções positivas E é base Para os filmes E os teatros Que é uma das manifestações Mais concretas Que a gente tem Visual E dos personagens Da emoção Daquilo que a gente Antes só lia Nos livros Aí é a parte Do nosso lar Veio uma ideia Tudo E hoje em dia Parece que a gente Já está vivendo Todo mundo só está esperando O momento que vai morrer E vai chegar lá A gente já sabe Que a gente vai chegar A gente já sabe O que ele está esperando A gente já quer ir lá No ministério Da reencarnação A gente já sabe Imagina que isso Era uma coisa Totalmente Impensável Antes desse livro Então manifestou-se Essa ideia É quase a materialização Do nosso lar Aqui na Terra A gente criar A gente criar Principalmente depois do filme Depois do filme Exatamente Sentir a imagem É muito impressionante A gente sabe Eu quando estava vendo Eu quando estava vendo esse filme Teve uma cena Quando ele está chegando As pessoas da segunda guerra mundial Nossa Eu caí num choro terrível Eu lembrei Como eu trabalhava ali Resgatando pessoas também Então eles trazem Essas memórias Assim pra gente É muito louco A dança A dança Através do movimento As frequências surgidas Tem música sempre com a dança Então essa mistura Todo movimento cria uma vibração Ela cria uma frequência A gente vê A gente ouve A gente sente os movimentos Só de ver Você por Sinestesia Também você olha Você repete Internamente Esses movimentos E ela expressa emoções Em forma de É um exemplo assim Como utiliza A tecnologia Você conhece essa? É lindo, né? Movimento Forma E ela forma Geométrica É como se Se o nosso Campo energético O campo energético Tivesse ali, né? Movimento se transformando Em formas geométricas, né? Olha que lindo Na verdade tem música mesmo Desculpa E aí E aí Então, como a música afeta o nosso corpo humano? Ah, não dá pra ver. Desculpa. Bom, aqui ele está mostrando os órgãos e cada órgão tem uma frequência específica. A tireoide, as glândulas para tireoides, elas têm de 68 a 68 margaretts. As glândulas ultimas, 65 a 68 margaretts. O coração tem de 67 a 70, os pulmões 58 a 65. E isso é pra vocês compreenderem que cada órgão tem a sua frequência específica. Cada órgão. Então, dependendo do som que vocês fazem, você vai entrar em ressonância com um órgão diferente. Então, cada órgão é possível, dessa forma, fazer trabalho de cura específica nos órgãos. Então, você sabe que o órgão tem essa frequência. Se ela está em uma frequência muito diferente, ela provavelmente está com distúrbio. Uma frequência muito mais diferente pode realmente ser o sinal de uma doença. Já existem muitos bloqueios da frequência dentro daquele órgão porque ele está, talvez, com algum tumor, alguma coisa nesse sentido. E você aplicando frequências corretas pode ajudar a recolocar aquele órgão em uma frequência ideal para ele poder trabalhar na sua autocura. A gente utiliza ondas sonoras ou ultrassonoras, por exemplo, para explodir cálculos renais, hoje em dia. Então, a utilização realmente das frequências de uma maneira médica, que está sendo utilizada hoje, é muito interessante. Todas as possibilidades da... E aqui, por exemplo, cada cháfra, ele está ligado com uma frequência 768, 720, né? O da garganta de 72, tá? E cada um está ligado com uma nota. Do, re, ni, pa, sol, na, si, do. E está ligado também com o órgão, está ligado com o som vocal, por exemplo, né? Então, na China, na Índia, eles têm os sons, os mantras, né? Cada um relacionado a um chakra, a um órgão. E, através disso, você pode realmente... De repente, você tem um problema, né? Em algum órgão, então, você vai fazer mantras relacionadas a esse órgão, né? De uma maneira curativa, isso, né? E o velho está. Então, vocês percebam que, antes, eu até perdi isso, porque eu não prestei muita atenção. Mas, quando eu era mais jovem, eu ouvia a música, eu sentia vibrar os meus chakras, quando era o som, entende? Então, ficava uma coisa louca, né? Ficava toda alegre, porque sentia pá, pum, 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 pá, 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 assim, uma coisa louca. Mas, é uma capacidade que todo mundo tem. Mas, se a gente parar e começar a prestar atenção mesmo, você consegue sentir essa vibração. E, a gente sabe, pelos cristais, né? Do Emoto, o Masaru Emoto, é um japonês, que ele fez cristalização, né? Em água. Então, era água pura, tudo que ele colocava, por exemplo, pra ouvir Imaging, né? Ele tocava a música do Imaging, aí, depois, ele pegava essa água, né? E fazia uma cristalização super rápida e criava os cristais. E, aí, saia cristal assim, tá? E o Mozart, se escolher o Mozart, saia cristal dessa maneira. E, aí, a gente tem que pensar, mas o corpo é 80% água, né? 80% água. Então, ele mostrou que, através, só colocando a palavra paz, a palavra amor, e pegando, também já modificava, né? A cristalização. Você coloca raiva, você coloca ódio, é, também tem outro tipo de, assim, aqui, por exemplo, é ódio, heavy metal, tá? Então, há um distúrbio das nossas moléculas do corpo, tá? E é uma coisa física mesmo, nós somos 80%. Então, percebo, quando a gente tá, é, o som, né? Em qualquer local, como isso tem uma influência muito grande, sabe? Até o nosso tom de voz, uma voz agressiva, tudo, né? Você tá constantemente agindo em cima do teu corpo, trazendo distúrbios pro teu corpo, né? E, aí, isso vai entrar em distúrbio, por exemplo. A agressividade, ele dá problema no fígado, né? Tristeza, sentimentos de tristeza, sons de tristeza profunda, pensamentos, sentimentos e tudo, ataca o pulão, né? Cada órgão tá ligado com as emoções e elas são, é, realmente influenciadas pelas cores, são influenciadas pelo som, são influenciadas pelas emoções que nós temos, tá? E, aí, eu chego, então, nesse projeto que eu sinto que tá acontecendo e, assim, quando existe, quando veio Jesus, ele não veio sozinho e foi escolhendo as pessoas ao acaso. Essas pessoas já tinham sido designadas praquilo, existia um plano grande por detrás pra poder acolhê-lo, pra poder, depois, repassar essa mensagem pra fora. Não foi ao acaso, né? E ele reconheceu as pessoas. Elas, talvez, não tivessem tanta, tanta... Mas eles sentiram o chamado. E esse chamado, o que que era? Um compromisso anterior que já tinha sido feito no plano espiritual e, por causa disso, eles estavam aqui, né? Então, compreender que nessas épocas muito especiais existe realmente um plano e as pessoas, elas se encontram realmente num dado momento, num certo local, né? Ou aqui na Terra e se reencontram pra poder cumprir. São grupos de trabalho que se manifestam aqui na Terra, tá? Mas não é algo alheio a ser. Então, isso a gente se verificou na época de Jesus pra isso, como dessa maneira ele conseguiu realizar a missão dele. A gente encontrou isso também no Renascimento como, assim, de repente tantos gênios, assim, encarnaram ao mesmo tempo. Imagina você ter Michelangelo e Davide na mesma cidade. Né? Bastava um. A cada mil anos. Não, tinha os dois ali ainda brigando com o outro pra ter que fazer melhor as coisas, sabe? Nelson, que trouxe a física, a Shakespeare, que trouxe todas essas histórias, esses contos, que manifestou as nossas emoções, manifestou também as nossas, todas as nossas sombras, a gente pode dizer, né? Descasque, que trouxe o racionalismo. E foi nessa época, assim, que trouxe esse renascimento, né? E só foi possível porque todas essas pessoas estavam imbuídas no mesmo propósito. um propósito de trazer de volta os conhecimentos, trazer de volta a arte, né? Na sua mais pura manifestação. Encontrar as leis da natureza, né? Olhar a natureza, racionalizar a natureza. E só porque existiu isso, e aí veio a época do... que pode existir também o iluminismo. Aí Rousseau, Voltaire, que trouxe os direitos humanos, também trouxe as filosofias, trouxe o racionalismo. E foi por quem teve esse racionalismo que pôde vir o espiritismo também, que é uma racionalização também da espiritualidade, né? O espiritismo, ele só pôde vir porque existia esse movimento e ele se baseou nesse movimento de racionalização que existia naquela época com grandes filósofos e que também é a base de sustentação de Allan Kardec. Isso ele mesmo fala, tá? Aí agora eu sinto que existe também essa nova leva, né? E tantas pessoas jovens, e agora Divaldo fala delas, né? Já foi falado há muito tempo. Então, nessas crianças índices, que são seres que não vêm da capela, a nossa civilização veio da capela, mas esses seres estão vindo agora de Alcione, que é na constelação de Touro, né? Que tem sete estrelas e que a Alcione é o nosso sol central também, né? Então, é o sol central que coordena todos os sistemas, inclusive o sistema aqui da Terra. E esses seres estão vindo de Alcione e estão agora encarnando aqui na Terra para trazer essa energia no momento em que foi aberto o cinturão de fótons, né? Que a gente passou agora a entrar nesse cinturão de fótons, permitiu também a encarnação desses seres. Aumentou a energia da Terra o suficiente para que eles também pudessem encarnar. Porque é muito difícil para essas almas, né? Poder encarnar quando a energia está muito, muito baixa. Eu estava vendo ali, para a encarnação de Jesus, ele passou mil anos, acho que mil ou dois mil anos, acho que dois mil anos que eu estou falando lá, dois mil anos só para conseguir se tornar cada vez mais denso, para poder entrar aqui na atmosfera terrestre. Porque é uma energia enorme. Ele foi um dos criadores do nosso sistema solar, entende? É uma energia muito grande, não entra assim de qualquer maneira. E foi preciso, assim, também dois mil anos de escolha de uma linhagem que foi depurada geneticamente para chegar a um ponto onde que pudesse acoplar com a energia de Jesus. Foi uma coisa muito grande. Maria também foi trazida como... Ela já era um ser, um cristal, um ser, ela não precisava mais vir, mas ela veio nessa missão para poder trazer a energia, a energia crítica no corpo dela. Não é uma coisa fácil, né? Então, agora a gente chegou no momento que saímos aí da fase escura do nosso sistema e entramos, né, no cinturão de fotos que permeia a Terra agora com uma energia muito forte e permite, então, o aumento da vibração da Terra que ela vai passar agora de planeta de expiação para um planeta de regeneração e permite também, então, que esses seres, eles possam encarnar aqui na Terra. Então, a partir dos anos 70, assim, eles começaram os índicos a encarnar e a partir dos anos 90 foram os cristais, né? Dizem dois mil. Entre 90 e 2000 começaram os cristais. Então, os seres índicos, eles estão, assim, até mais intelectualizados, não propriamente moralmente, né, morais, assim, mas os cristais, sim, eles são moralmente muito elevados. Muito elevados. O índico ainda está entre os dois, né? Ele traz essa inteligência, essa precocidade, essa curiosidade, essa compatibilidade para acabar com aquilo que é velho e trazer energia para trazer o mundo para uma nova era, mas os cristais, não, os cristais já estão aqui. Eles estão extremos, muito altos. Então, eles são gêneros precoces. Eu vou acabar, eu vou fazer um pouquinho mais. Missão deles é incluir que são nomes de alguns, né, cristais ou índicos que eu reconheço. Malala Yusafari, ela foi o primeiro prêmio Nobel da paz com 17 anos, a mais nova, né? Ela é do Afegão, ela levou um tiro na cabeça, como vocês não se lembram desse caso, né? Ela levou um tiro na cabeça, quase morreu e tudo, e ela luta pela educação, pela liberdade das mulheres. Aqui, antes da Maria, eu vou falar um pouco dela, é uma pintora. O Matias de Stéfano, Matias de Stéfano, ele é um garoto, agora tem 30 anos, mas ele chegou com a memória universal. Ele lembra de toda a história do universo e da nossa terra. Ele tem um trabalho muito bonito, que ele agora, além de uma... ele está imbuído de criar um novo tipo de sociedade, baseada na inteligência biológica. Então, criar uma sociedade que reflita também a inteligência do nosso organismo. Nós temos os órgãos, eles estão em harmonia, cada um tem uma ação, né? E ele pretende utilizar o modelo biológico para criar também uma nova sociedade que funcione, né? Onde não há... Onde há essa harmonia também dos órgãos. Inclusive, ele está vindo aqui para a Suíça dia 26 de maio. Quem se interessar em Friburgo. Ele é da Espanha, né? Ele é da Argentina. A gente fala português também. Ele ficou muito bem. O Félix Finkbeinem, agora ele já está com 18 anos, mas ele com 9 anos, ele criou uma associação para plantar árvores. Ele tem o intuito de plantar um milhão de árvores, no planeta. E ele já plantou milhões. Milhões, assim, né? E o demais, o que eu vou falar para vocês. Assim, todas essas vezes que vocês falarem sobre arte, lembre-se que todos os artistas, aqueles que trouxeram satisficação, iluminação e que construiram realmente os edifícios de luz e de paz, estendendo a humanidade terrenos e benefícios do seu saber ou da sua missão de beleza, saibam que esses espíritos foram enviados por Deus. E aí eu vou falar da Kiane. A Kiane começou a pintar com 5 anos. Com 9 anos, ela pintou essa imagem. 9 anos. Ela pintou essa imagem, olha, de Jesus, né? E que é muito conhecida, inclusive teve um filme de um menininho que teve a experiência de quase-morte, encontrou Jesus e quando ele viu essa imagem, ele disse que era Jesus. Um menininho tinha 5 anos quando ele viu essa imagem. ele disse, ah, é ele, né? O pai estava vendo, ele disse, ah, é esse daí que eu encontrei. Ele falava da cor verde dos olhos de Jesus que ele não conseguia descrever e é exatamente a cor que ela fez. E ela, ela sentia que ela queria desenhar Jesus, só que ela precisa sempre de modelo. Então, ela pediu numa oração, porque ela não é só pintora, ela é poeta também, faz poemas maravilhosos. E ela pediu numa oração pra Deus pra que mandasse um modelo pra ela, porque ela não tenta ser modelo. E ela disse assim que um dia bateram na porta dela um homem carpinteiro perguntando se tinha trabalho pra fazer na casa. Ele olhou, era ele. Ela disse, eu vou tirar umas fotos, tirou foto tudo e fez essa imagem. Carpinteiro, quer dizer, muito significativo, né? Pelo amor de Deus. Existe ainda carpinteiro que bate na porta? poxa, e ainda que é uma outra pintura, né? Ela tem pinturas assim também onde que ela, ela traz, isso aqui é um anjo, né? A gente vê que tem as águas, tudo. Ela traz assim pinturas, tipo do nosso lar também, sabe? Eu não conseguia trazer aí, mas, ela, e uma coisa que é muito típica dessas crianças é a força de trabalho que eles têm. Tem uma força de trabalho incrível. Ela trabalha todo dia, ela pinta várias, várias horas. Ela começa cinco horas da manhã, todo dia, sabe? Ela só vai parar lá pelas nove pra comer alguma coisa, depois ainda faz mais duas, ela foi educada na casa, né? Em casa, ela fala vários idiomas, assim, uma pessoa, assim, elas são extremamente. E se você ver uma técnica dela pintando, é incrível, ela passa umas 15, 20 camadas de pintura, as vezes parece que já a pintura tá feita, ela paga praticamente tudo, ela revolta, até ela conseguir a consistência da pintura que ela quer. É incrível. E esse é o Dimash, quem conhece? Eu sou louca por ele. O Dimash é um menino muito especial também, ele começou a ser treinado com cinco anos de idade, ele é do Cazaquistão, ele é a terceira geração de uma família de artistas, a mãe dele é considerada um tesouro do Cazaquistão como cantora, então a gente vê que há uma preparação também, sabe? Ele é uma pessoa maravilhosa por dentro, ele é imbuído realmente de trazer a música pro mundo pra unir a humanidade. Ele canta em 13 idiomas diferentes, né? E ele realmente, ele é extremamente tradicional, ele traz os valores da família, pra ele família é tudo, sabe? É uma coisa, e ele fala assim, de uma maneira tão simples, tão maravilhosa, que a gente não ouve mais, você nunca vai ouvir um artista jovem ficar falando dos valores da família, do respeito aos mais velhos, né? Ele é uma pessoa muito pura, realmente muito maravilhosa, ele tem agora 23 anos, e ele é o único, um dos únicos no mundo, ele alcança seis oitavas, ele tem voz de barítono até alto soprano, né? E ele tem o intuito de trazer novas, nova música pro planeta, tá? Então é maravilhoso, porque eu já vi muitas pessoas reagirem a ele, e que sentem que o corpo é levado numa viagem escala e volta. As pessoas sentem realmente que ele leva a gente através do som pra outras dimensões, né? e muitos cantores dizem assim, isso aqui é o sonho, é todo aquele som que você sempre imaginou um dia alguém ser capaz de fazer, mas que nunca iria imaginar numa só pessoa, ele tem várias vozes, né? Então vou mostrar só um pouquinho aqui, tá o som ali funcionando? eu fiz essa pequena amostra, né? amostra, né? Deixa eu saber mais comigo, deixa eu até vou filmar as pessoas aqui, porque eu quero ver a reação das pessoas. Ele brinca com a mão, a música, sabe? Vai chum, chum, chum. Ele brinca com a voz. Totalmente. Ele tem uma emoção enorme, ele é extremamente paixão. e aí tem essa música que eu coloquei um pouco mais, que chama S.O.S. de um terrião de presse, em francês, que é o S.O.S. de um terráqueo imperilível, porque eu vivo, porque eu morro. já terminei isso com as comemorações. E aí tem uma emoção. E aí tem uma emoção, que é o S.O.S. Amém. O Zé é no chão chinês. O Zé é no chão chinês. O Zé tem a presença deускos maravilhosos. Eu sou de você, eu sou de você, eu sou de você. Eu sou de você. O que é o que é o que é? Jesus Caio Diga minha vida Diga minha vida Diga minha vida Diga meu amor Mas no final ele fala bebê dorme, bebê dorme. Maravilhoso, né? Se chama Dimash Kudai Berger. E eu queria um contexto de apresentar isso a vocês, porque eu sinto que ele realmente, no futuro, vai ser muito grande na arte. Há uma preparação muito forte, muito forte para que ele esteja aqui. E ele traz realmente a arte para ele. Ele é realmente, a arte que é importante. Ele tem uma frase muito linda que ele diz. Ele diz assim, abre o meu coração e você encontra a música. Abre o meu cérebro e você encontra a música. Música é minha vida. Então, é realmente uma pessoa imbuída totalmente desse trabalho para a música. E o intuito dele é apresentar, unir os povos através da música. E trazer um novo tipo de música para o planeta. São sons que não existiam. Que ele está manifestando aqui na Terra. Então, através disso, a gente já acabou. Então, através disso, eu queria apresentar para vocês. E que vocês saiam daqui com mais consciência da influência da arte. Não só nas nossas vidas, como no planeta também. Muito obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto